Agora o senhor Ricardo Garcia, desculpa? Não entendi. Bruno vai falar. Ah, o Bruno Rios vai falar primeiro e depois o senhor? Por favor então, senhor Bruno. Quero registrar a presença do vereador Bruno Lesse, quero registrar a presença do vereador Paulo Eduardo Gomes e o Vitor Júnior também, não sei se eu tinha citado, mas também registro. O Vitor, obrigado. Obrigado. Professor Henrique, eu já falei. Boa noite. Primeiro eu agradeço por acatarem o nosso pedido de inversão, mas vou direto ao ponto para não perdermos tempo. Eu me confesso decepcionado com o diagnóstico. Vi contradições, agora na verdade eu consegui terminar o volume 2 e aí fiz uma leitura final juntando o volume 1 com o volume 2, porque até então na outra audiência eu só tinha conseguido fazer o volume 1. Então eu estou entregando agora oficialmente o volume 1 e o volume 2 com conclusões definitivas. E alguns acertos também, porque tinha algumas coisas que na pressa saíram erradas e eu já corrigi. Bem, mas aí eu gostaria assim de fazer um resumo rápido do que eu vejo e acho que nós não podemos avançar enquanto esse diagnóstico não for refeito. porque o diagnóstico ele é a situação local, o que existe hoje. Se nós não tivermos certo o que existe hoje, nós não temos como ver, projetar o futuro, porque não vamos saber o que temos que preservar, onde estão as fraquezas e o que devemos incluir na legislação para proteger. Então eu encontrei no volume 1 e no volume 2 algumas contradições onde o volume 1 nos diz uma coisa, o volume 2 contradiz aquilo que está no volume 1. Encontrei um aspecto que acho grave no diagnóstico, que é a inserção de uma política. O diagnóstico ele é para dizer o que existe, não é para dizer o que o governo deseja. Então ele coloca no diagnóstico, a prefeitura inseriu no diagnóstico que no fundo eles escrevem aqui que são favoráveis, a verticalização é a solução para melhorar a sociedade e tal. Mas está escrito aqui. Eu vou ler então, vamos lá. Então a palavra não é verticalização, é adensamento. Mas adensamento, adensamento só se entende com prédios. Eu pelo menos não vejo como adensar sem empilhar. E aí eu gostaria de lembrar exemplos de cidades pelo mundo afora, eu só vou citar uma, mas na Alemanha, na Europa, existem cidades planas onde só existem casas e são sociedades muito melhores do que a nossa, em todos os aspectos, não porque são mais avançadas, mas porque o modelo não é um modelo, como dizem aqui, que o modelo não é bom para a sociedade. Fênix, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma cidade plana, não tem prédios, tem um centro ali que talvez tenha 10 ou 20 prédios, e o resto é plano. Então, inserir no diagnóstico que temos que adensar é uma política, não é diagnóstico. E nisso eu não posso concordar. Depois, vou lembrar, sim, algumas das coisas que considerem incompletas, e aí a questão não é assim de dizer, ah, isso é uma implicância, vamos perder muito tempo. A questão é que se isso não estiver escrito, e se nós não sabermos o que é, não temos noção do que temos que fazer para proteger. Vou dar o exemplo da fauna e da flora. Foram citados, aqui foi citado que pendotipa tem predominantemente 13 espécies de árvores. Eu acho 13 espécies, talvez tenha no meu jardim ou mais, o sítio Carvalho deve ter umas mil. Então, eu não entendo como é que se possa legislar, como é que se... Ah, eu não guardei a página. Senhor, pode continuar. Desculpe que a gente interrompeu o senhor, o senhor tem dois minutos. Vou reconsiderar. Depois eu mando as páginas. Tá, sem problema. Existem muito mais espécies, existem espécies endêmicas em extinção. Eu, por acaso, sei de algumas, mero acaso, porque eu gosto de plantas, gosto de árvores e tal, e volta e meia me deparo com uma espécie que dizem que na Mata Atlântica aqui não existe e tal. Então, existem espécies que deveriam ter sido levantadas e deveriam estar no diagnóstico. No diagnóstico, a palavra fauna não aparece. Aí eu pergunto, não temos animais, não temos um bioma, não temos fauna, não devemos proteger? Eu digo que na minha casa, que faz fundos para uma mata, eu já vi um gato do mato. E eu tenho certeza, porque eu conheço gato do mato, porque eu andei no interior. Então, a fauna não pode ser pulada. Podem até me dizer assim, não, não dá para fazer um dissenso total, mas eu acho que temos que fazer um trabalho um pouquinho mais apurado. Também não entendo que hoje, com o recurso do GPS, não se tenha mapeado as nascentes dos rios. Se nós não sabemos exatamente onde elas estão, não temos como proteger. Elas podem estar ocupadas, podem estar, enfim, guardadas, mas se não forem mapeadas, e a escala que foi usada aqui é uma escala onde um centímetro é uma imensidão. Então, o rio que aparece aqui numa escala dessas, não se sabe exatamente onde nasce. E isso tem que ser mapeado e georreferenciado. Depois, não existe um balanço hídrico. Isso eu acho gravíssimo. A companhia de água hoje, embora não queira reconhecer, ela já nos impõe um racionamento. Todos aqui sabemos que não tem água todo dia na nossa casa. Temos que ter um calendário para saber quais são os dias em que cai água. Isso já é um racionamento. Mas nós estamos diante de um problema hídrico muito mais grave. E aí, não existe o balanço hídrico para dizer quanto a companhia de água ainda pode aumentar o fornecimento. A equação não é simples, porque Linterói não produz água. Compra da CEDAI e compra uma cota. E a CEDAI não vende quanto você quer comprar. Ela vende quanto ela tem disponível. Querido, o senhor não tem apacador. Vamos conceder um minuto, que o senhor finalizar, por favor. Tá bom? Ele se inscreve e ele fala... Queridos, por questão de ordem. Termina um minuto, seu Bruno. O próximo é o seu Ricardo Garcia. O senhor Ricardo, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor... Está concedido? Então eu estendi o tempo dele por mais cinco minutos. A questão... A questão da água é muito mais grave. E, por exemplo, eu não vou abordar ela toda, mas não falo. Só vou abrir essa exceção, porque não foi combinado isso. Como o senhor... Como o senhor Ricardo Garcia abriu a presidência do tempo dele, para que não haja confusão, porque nós temos muitas pessoas inscritas, estão chegando novas inscrições que, pela ordem, todos têm que falar ao mesmo tempo. Então, por favor, o senhor tem mais cinco minutos. Tá bom, querido. O direito dele é igual o de todos. O senhor também pode passar por escrito para a gente. Continue, seu Bruno, por favor. O problema da água é muito mais sério. E eu não vi no diagnóstico uma linha sobre o lençol freático. Não vi uma linha sobre os poços artesianos. A questão é grave, porque o lençol hoje está contaminado. E nós teríamos que saber em que pontos ele está contaminado, até que ponto está contaminado, e se um dia vamos poder usar a água de subsolo. E de que forma vamos usar. Nada disso foi escrito no diagnóstico. A questão fundiária que tem sido falada, eu achei estranho que no diagnóstico não aparecem as áreas públicas. Todo condomínio que é aberto, todo loteamento que é aberto, tem que doar 40% da área à prefeitura. Onde estão essas áreas? Elas tinham que aparecer no diagnóstico. As áreas briladas, elas tinham que aparecer no diagnóstico. Existe que Pendotiva não tem espaço, área, para fazer os assentamentos. Mas a questão ainda vai além. Eu pergunto, quantos são os imóveis que têm que ser reassentados? Não está escrito aqui. Porque não se fez um levantamento dos imóveis que têm que ser removidos, seja porque invadem a faixa marginal de rio, seja porque invadem a área de preservação, ou pela razão que for. Não existe um balanço de quantos têm que ser retirados. Na verdade, eu teria muito mais, mas o tempo é curto. Então, eu vou passar para a última parte que eu ia dizer, que eu acho que não podemos seguir sem que esse diagnóstico seja refém. Eu acho, assim, uma temeridade. Isso aqui é como se nós tivéssemos um cheque em branco. Isso comporta qualquer cenário. Qualquer cenário que eu queira projetar, esse diagnóstico, ele está, assim, tão vago em alguns aspectos, que não existiria restrição do ponto de vista do diagnóstico. Então, eu diria que precisamos, sim, acertar, conversar mais e gostaria de ter o diagnóstico refeito. Podem até discutir o assunto, dizer assim, não concordamos com o que você escreveu, mas eu acho que essa discussão tem que existir. E eu gostaria, sim, que o diagnóstico fosse refeito. Como eu acho, eu me sinto atropelado pelo processo. Quer dizer, eu não achei que o processo foi participativo, porque eu acho que a prefeitura não conduziu os direitos, porque eu acho que foi mal convocado. Eu acho que a convocação não tem que ser só em pendotiva, porque pendotiva afeta a região oceânica, afeta outras áreas. Então, eu acho que essa convocação tem que ser para a população mais ampla e nós precisamos reconversar. Como eu me sinto atropelado, eu hoje vou ser extremamente antipático, e reconheço que você é antipático, porque até então eu tentei, assim, levar a coisa achando que iam nos atender. Eu hoje estou pedindo ao Ministério Público que nos ajude, que pelo menos sutile o processo. Eu vou dar um prazo, então, ao seu documento, pedindo ao Ministério Público que nos acompanhe, porque eu não tenho capacidade jurídica para defender o que estou aqui dizendo. E como eu não tenho capacidade jurídica, estou pedindo ao Ministério Público. Tomara que eu esteja errado e que me digam assim, não, está perfeito, vocês estão sendo atendidos. E aí vamos prosseguir. Então, hoje, eu gostaria até de passar as mãos à procuradora, se ela estiver aqui. A promotora está. A promotora, perdão. A promotora, eu gostaria de passar as mãos dela. O nosso diagnóstico, e para não dizerem que o Bruno é um maluco escreveu um negócio absurdo, eu busquei um documento, um parecer, da UFRJ, sobre, não só sobre o diagnóstico que foi feito, mas também sobre o documento que eu escrevi. E eles foram mais contundentes ainda e disseram que nós deveríamos entrar no Ministério Público por várias razões. Obrigado. Então, eu estou entregando hoje. Ótimo. A próxima...